Música Ao final de cada semana você pode conferir aqui no Tecmundo o que rolou de mais legal para o seu Android na redação do Baixa Aqui nos últimos dias. Vamos aos eleitos de hoje. Música O primeiro app da nossa lista é o Music Maker Jam, uma opção para você criar músicas incríveis. Ele traz uma grande coleção de sons para você combinar, personalizando canções conhecidas ou composições próprias. São diversos ritmos para todos os gostos e uma interface bonita e muito funcional. Música Aparelhos como smartphones e tablets podem ser facilmente roubados com todas as suas fotos e informações pessoais. Para evitar esse problema você pode contar com aplicativos como o Antifurto Droid Web. Ele pode travar completamente o aparelho e apagar informações registradas no Android. Além disso é possível monitorar a localização do gadget via GPS. A ARS Online é um app para baixar músicas. Ele não tem nenhuma ligação com o popular ARS Galaxy, mas também vai trazer excelentes downloads para você, com milhões de músicas e artistas disponíveis. Você pode ouvir uma prévia do arquivo antes do download ou aplicar o item diretamente como toque de chamada do seu smartphone. Final Launcher é uma dica gratuita e de qualidade para personalizar o seu Android. Ele modifica totalmente o visual da home screen, alterando até mesmo o posicionamento da dock fixa na tela principal. O menu de aplicativos também muda, com novas possibilidades de organização. O resultado final é um visual compacto e muito bonito. Peace App é um aplicativo para você realizar edições em suas imagens, com filtros, bordas e adesivos. Ele tem uma interface amigável, o que torna a sua utilização muito simples. E você ainda conta com a possibilidade interessante de acessar suas fotos do Facebook para realizar as edições. A primeira dica de jogos de hoje vai para quem é fã de games de tiro. Trigger Down é um jogo de tiro em primeira pessoa, no qual você precisa cumprir uma série de missões. Ele traz uma interface de qualidade, jogabilidade funcional e um excelente tempo de resposta aos comandos, o que é crucial para se dar bem na jogatina. Danger Dash é um jogo que segue o mesmo estilo do super popular Temple Run. Seu objetivo é escapar de perigosos tigres que correm atrás de você, mas ao mesmo tempo é preciso desviar de todos os obstáculos no meio do caminho. Você pode escolher entre três personagens diferentes para jogar, percorrendo cenários exóticos no meio da selva. Heroes of Loot é um joguinho em 8-bits que não tem fim. Ele se destaca por seu visual retrô, jogabilidade fluida e por seus quatro simpáticos personagens. Seu objetivo é explorar diferentes calabouços, saqueando cada ambiente para obter o máximo de ouro que conseguir. No caminho você vai encontrar diversos inimigos e missões escondidas que podem aumentar a sua pontuação. Reaper é um jogo com o cenário mais improvável do mundo. Seu personagem é um ninja que, armado com uma daga, precisa derrotar todos os inimigos que surgem em sua frente em um mundo mágico inspirado na colonização da América. Conquistadores, nativos e animais selvagens são seus alvos. Se você gosta de opções como Cut the Rope, Cut the Box é um download excelente para a lista de joguinhos do seu Android. A última indicação de hoje é uma jogatina inteligente e cheia de fases para superar. Seu objetivo é fazer com que as caixas de presente caiam das plataformas, realizando cortes precisos ao deslizar o dedo na tela. Esse foi mais um Melhores Apps para Android. Fique ligado no Baixo Aqui para acompanhar as novidades da Google Play e até semana que vem. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.